Invista no seu ministério. O ministério é seu. Não é da igreja, não é do seu vizinho, não é do seu marido, não é da sua esposa. Ministério é individual, é intransferível. Se você não investir nele, ninguém vai investir nele. Então, o que é que eu quero recomendar para você aqui para encerrar esta aula de hoje? Compre bons livros, bons dicionários, bíblias, atlas bíblicos, concordâncias bíblicas, compre chaves bíblicas, compre comentários bíblicos, comentários teológicos, teologia sistemática, bons livros seculares, participe de todo tipo de evento, de seminário, de conferência, de videoconferência, de informações, de simpósio, de tudo que lhe dê informação e que lhe atualize sobre o seu ministério. Agora, se o seu maior medo é medo de falar em público, faça um curso de oratória. Para mim, é uma das coisas mais importantes. Fazer a oratória e também fazer um bom curso de teologia presencial. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a grande maioria dos pregadores não tem curso de teologia. Nunca passaram quatro anos em uma sala de aula e estão ensinando simplesmente porque dizem que têm vocação. Eu respeito, entendo e compreendo, mas entendo que tem que se estudar e tem que fazer teologia se você é um pastor ou é um pregador. Melhore a sua comunicação. Melhore a sua comunicação.